Você sabia que se metade dos recursos do estádio de Brasília tivessem sido aplicados na construção de creches e escolas de educação infantil, poderíamos ter tido, além de um estádio de boa qualidade, a oportunidade de construir 400 creches e escolas de educação infantil no Distrito Federal? Legenda por Sônia Ruberti